Em ato falho, repórter chama Globo News de Globo Lixo ao vivo na TV. O governo que está lá em Lisboa, Léo, boa tarde para você. Bom, mostra para a gente, a gente vem falando muito dessa discussão diplomática para a gente tentar evitar que essa tragédia humanizada seja ainda maior e se transforme numa catástrofe. É isso, Isa, bom dia para você, para o Ricardinho, para todo mundo que está com a gente neste turninho aqui na Globo News. As tentativas chegam de muitos lados, de muitos países. Como vocês mostraram agora há pouco, o secretário de Estado...